Dia 30 de junho de 2023, guarde muito bem essa data, porque hoje vai ser o dia em que você vai escolher entre a pírola vermelha ou a pírola azul. E aí, eu vou escolher qual? Bom, brincadeiras à parte, hoje eu tô aqui pra falar uma das coisas que, mano, eu vou falar e se você quiser acreditar em mim, você vai se dar bem. Se você não quiser acreditar, muito provavelmente que você vai se dar mal. Vamos lá, todo mundo sabe que o Blocks Fruits, ele vai atualizar. E a gente já tá acostumado que o Blocks Fruits, por exemplo, ele é um jogo bem antigo, né? Ele é um jogo que existe há um determinado tempo. E com isso, coisas antigas existem no jogo, como por exemplo, tem frutas que elas nunca foram atualizadas. E tem frutas que elas nunca foram usadas. E bom, eu especificamente estou falando das frutas porque elas são o objetivo de hoje. Inclusive, você já viu até no título, então não tem muito por que eu estar escondendo isso daí. Mas, João, porque você resolveu falar sobre as frutas nesse exato momento. Calma lá, meu amigo. Vem comigo que eu vou te ensinar. Todo mundo sabe que existe a opção de você comprar frutas com Robux aqui no Blocks Fruits. Onde você pode, tipo, comprar aquilo. Enfim, você pode comprar qualquer fruta. E comprando essa fruta, você pode equipá-la a qualquer momento. Então, tipo assim, ah, eu vou simplesmente pegar aqui e, tipo, por exemplo, a magma. Pum, pronto. A magma é minha, tá ligado? Eu não preciso da fruta física. Ou seja, eu posso usar qualquer fruta a qualquer momento porque eu tenho ela com Robux. E, mano, todo mundo sabe que existem frutas que elas estão desde o começo do Blocks Fruits. E um dos grandes exemplos é essa menininha aqui, ó, Terremoto. Mas existem outros exemplos. Mas vamos falar especificamente da Terremoto. Inclusive, ela é uma das frutas que eu não tenho. E eu vou comprar ela agora junto com vocês. Porque, mano, vamos lá comprar a Terremoto aqui. Vai custar um cadinho aí. Mas não tem problema. Tudo tem um motivo, ok? Está comprado. E, bom, a Terremoto, vocês podem ver que ela é uma fruta. Olha isso aqui. Olha o design dela, tipo, como é extremamente... Vamos... Não extremamente. Foi meio pesado. Mas ela é um pouco feinha, né? A gente tem que ser honesto. Isso vem do fato de que a Terremoto foi uma das primeiras frutas criadas no Blocks Fruits. E ela não sofreu nenhum rework, nenhum remake, nada do tipo, né? E muito provável que ela venha a sofrer um rework ou um remake. Não só ela, mas também outras frutas agora com a próxima atualização. E isso pode acontecer dessa fruta, que atualmente hoje eu paguei 1.500 Robux, custe muito mais. E a gente já viu isso acontecer. Inclusive, foi uma das coisas que eu acabei me lascando um pouco. Primeira fruta que eu acabei me lascando, que eu não tinha comprado ela, foi a Portal, né? Ela antes, ela custava ali, acho que 700 Robux. E agora, mano, vamos ver quanto ela está custando. 2.000? Tipo, ou era 1.100, custou 2.000? Enfim, aumentou, né? Ela teve seu aumento de preço. A Relâmpago provavelmente vai ser outra fruta que vai aumentar. A Pau, mas a Pau eu já tenho, né? Porque, tipo assim, mano, a Pau, se vocês forem ver, ela é uma fruta que ela não, tipo, também não mudou nada, mano. É a mesma coisa, ó. Tipo, olha as habilidades dela. Tipo, comparar isso daqui com uma Dolby hoje em dia, tá ligado? Mas existem outras frutas que vão mudar. Uma que eu tenho certeza que vai mudar, mas ela já é um pouquinho cara, é a fruta do domínio. Inclusive, ela é uma das frutas que eu tenho 600 de maestria, como vocês podem ver. E a gente já sabe que ela é uma fruta que vai sofrer uma mudança. E ela pode ficar ainda mais caro. Outra coisa também que pode acontecer é algumas frutas, por exemplo... Eita, deu até soluço. Que nem a Leopard. Ela pode acabar depreciando um pouco esse preço. Até porque o pessoal acha que não faz muito sentido, e eu também concordo com isso. A Leopard tá em cima da Dragon, né? Até porque eu não acho a Leopard tão forte assim. Eu acho que, tipo, nos níveis ali do One Piece, né? O Kaido é bem mais forte que o Lucy, né? E outra fruta também que a gente teve o exemplo de que aconteceu foi a Spirit, né? Ela não teve muita, assim, questão da mudança do preço dela, mas ela simplesmente mudou, né? Ela era a Soul, depois ela virou a Spirit. E outras frutas podem acontecer isso, tá certo? Se você for analisar, por exemplo, a Spider. Era a String, né? Ela é a fruta do Doflamingo. Ela teve essa mudança e, tipo assim, ela tá custando 1.800. Eu vou ver se eu consigo achar quando ela custava menos. Porque, tipo assim, vamos ver se tem alguma coisa aqui falando sobre ela. É que eu acho que vai informar apenas o valor atual, né? Mas ela tá aqui falando 1.800. Vamos ver se eu consigo encontrar a Love. Vamos ver se eu consigo achar, porque pode ser que eu não ache, né? Ah, eu consegui achar um lugar aqui que realmente mostra isso, tá? A String, por exemplo, que é a Spider, ela não mudou o preço. Mas, por exemplo, a Love, hoje ela custa 1.700. E pasmem, antes dela sofrer essa mudança, porque a Love teve essa mudança, ela custava apenas 1.150, tá certo? A Borracha, ela também teve alteração, mas ela diminuiu até um pouco o preço, porque antes era 1.200... Não, era Barreira. Não, tá o mesmo preço, tá? Só confundi. A Barreira também é uma fruta que pode ter uma mudança. Vocês têm que pensar em frutas mais antigas, né? É, obviamente, se tiver uma oportunidade de comprar várias, né? Seria melhor. Mas, cara, se você quer garantir, compra Domínio. É assim, se você tem oportunidade de comprar frutas, agora é o momento certo, né? A Dor, pra vocês terem uma noção, que, tipo, era a Portal antigamente, né? Ela virou a Portal. Ela agora tá custando 2.000. Ela antes custava 1.400. E isso vai acontecer com mais vezes. Por exemplo, Aquilo. Aquilo, antes, ela não era a pior fruta do jogo. Tipo, a Bomb, né? A Bomb, a Bomb que era, tipo, a pior fruta do jogo. A Bomb, ela custava 50. Hoje, ela custa 220. Ela teve troca com Aquilo. Que Aquilo agora custa 50. E, antes, Aquilo custava 220. Elas tiveram essa inversão. E, com isso, mais frutas, elas podem aumentar o seu preço, né? Elas podem tanto aumentar, tanto diminuir. Mano, vai virar uma loucura. E, conforme o tempo vai passando, como eu disse pra vocês, o Blocks Fruits, ele tá trazendo mais essa ideia de eles criarem o jogo deles. Então, muito provável que, talvez, as próximas frutas, elas venham na pegada igual a Spider aqui. Tipo, não vai ser String, mas vai ser Spider. A Door vai ser Portal. Então, acredito que eles vão começar a reformular e a tratar o jogo dessa forma. E eu não vejo isso como uma forma errada. Eu, até, pra ser honesto, acho que é interessante, tá? Até porque, se a gente for pensar e analisar de uma forma melhor, eu acho que é mais legal essa característica do jogo. Tipo, eles se basearem no anime, mas trazer uma coisa um pouquinho diferente. Porque isso, eles vão deixar o jogo apenas único deles, né? Então, assim, mano... Nossa, a Bizento, ela era assim, cara? Achei a imagenzinha dela. Não sei se mudou agora. Tô na dúvida. Enfim, muitas frutas vão mudar, né? Assim, com certeza, né? Ainda mais que vai mudar o jogo. Se vocês quiserem, tipo, pensar assim... Ah, eu não posso comprar muitas frutas. Então, tipo, mano, pega Domínio, que é mais interessante. Ah, ou, João, eu quero pá, tá ligado? Então, pega, tipo, as frutas que não mudaram nada. Então, você pode pegar Relâmpago, pode pegar Pau. Eu ainda quero tentar comprar todas as frutas, né? Mas, tipo, comprar com Robux ainda, tipo, né? É meio complicadinho. Até por isso que eu tô tentando comprar as mais caras primeiro, né? Até acabou sobrando 500 Robux ali pra mim, mas, mano... Agora, tipo, a outra mais cara que eu tenho que comprar, tipo, é a... Cadê? É aqui a Relâmpago, que provavelmente vai ser a próxima fruta que eu vou acabar comprando. Depois disso, tipo, as frutas já começam a dar uma caída no preço. E aí, quem sabe, eu já não consigo comprar todas de uma vez, né? Falta, tipo, um tiquinho ali, ó. Acho que a mais barata que falta pra comprar aqui, ó, é a mola, que custa 180. Eu não vou fazer isso, porque depois, mano, eu compro tudo de uma vez. Mas, rapaziada, é isso. Eu acho que é uma dica super importante e válida, né? Que é uma das coisas que, às vezes, você não tá pensando. E também, se você quiser, né? Você pode simplesmente pegar mais dessas frutas pra poder, tipo, superfaturar elas depois, né? Por exemplo, tentar pegar o máximo de pau possível. Tentar pegar o máximo de fruta. Por exemplo, eu tenho três... uma Relâmpago. Tentar pegar mais dela, porque depois, quando elas chegarem, elas vão ter um overprice muito grande. Seja porque, tipo, não necessariamente elas ficaram mais caras. Mas porque, tipo, vão ter muitas pessoas querendo, talvez, testar elas. Elas subam o preço. Então, tipo assim, é interessante você acabar fazendo essa ideia, né? Fazendo essa troca aí. Então, assim, mano, vai... Começa a usar a cachola aí. E que eu tenho certeza que, mano, você vai sair muito bem nessa. Eu acredito que a gente tem um pouquinho de tempo aí pra poder fazer isso ainda, né? Eu, inclusive, tenho que formar fragmentos. Tenho que fazer um monte de coisa. Eu vou fazer um vídeo melhor, né? Explicando qual vai ser a minha preparação pra próxima update. Mas, tropa, é isso, mano. Aproveitem. E, cara, eu, inclusive, vou girar uma fruta aqui, ó. Vou pegar uma Relâmpago ali. Vou pegar uma... Fruta do gelo. Tá nice. E, cara, eu vou pegar uma fruta aqui.